A convidada desta noite é formada em direito e pós-graduada em marketing e estratégia de mídias digitais. É atleta e atuou em várias modalidades, vôlei, judô, tênis e futebol, chegando a atuar no time B do Barcelona, na Espanha. E além de competir, também ocupou a diretoria da Cengel, a presidência do DCE e atuou como coordenadora da equipe de voluntariado da Copa do Mundo da FIFA, de 2014, em Manaus. Para falar das ações de esporte e lazer do Amazonas, o Roda Viva desta noite recebe Janaína Chagas. Olá, boa noite. Está no ar o Roda Viva Amazonas, canal 2, TV aberta, canal 13, NET. E hoje, para me ajudar nessa missão, a bancada de entrevistadores é composta pelos jornalistas Oresti Litaif, repórter da TV Band Amazonas, também Fernando Reis, repórter e apresentador do esporte e cultura da TV Cultura do Amazonas. E ainda, Amarildo Silva, cronista esportivo. Sejam todos muito bem-vindos. Você acompanha ainda a arte em tempo real do artista plástico Eurus Barbosa. Janaína Chagas, secretária da CEGEL, muito obrigada por ter aceito o convite para participar do Roda Viva Amazonas para falar das políticas públicas voltadas para o esporte no estado do Amazonas. Hoje, Dia Internacional da Mulher, eu não posso deixar de começar falando do papel da mulher na prática esportiva. Falando historicamente, o esporte já era considerado na Grécia Antiga como algo muito forte para as mulheres. Muitas não podiam nem assistir mesmo às competições, não participavam de práticas esportivas. Hoje, a gente ainda vê um pouquinho disso, apesar de já ter mudado bastante. Por exemplo, algumas meninas são excluídas na educação física de atividades consideradas mais pesadas pelos professores. Na sua opinião, o que mudou? E a marginalização da mulher nas práticas esportivas é um aspecto ainda machista, histórico? Me sinto muito honrada em estar falando em nome do governador amazonino sobre esporte neste dia que é o Dia Internacional da Mulher. Então, eu, enquanto mulher, gostaria de agradecer a oportunidade de falar no dia de hoje e, óbvio, mencionar aqui o meu abraço, agradecer a todas as mulheres que, junto comigo, fazem a diferença no esporte, inclusive na própria Segel, mencionar a minha mãe, que é ali a minha referência, a minha base e tudo, aproveitar essa oportunidade de falar e dizer que, historicamente, é claro, que a gente já evoluiu demais e o esporte, de uma maneira geral, só tende a crescer à medida que essa marginalização da mulher, no momento que ela, por exemplo, aqui gostaria de mencionar grandes atletas, mulheres, que têm histórias tão bonitas e que são atletas amazonenses que já se destacaram, inclusive nacionalmente e internacionalmente, que é o caso, por exemplo, de uma grande amiga que jogou vôleibol comigo e que é uma atleta nacional. Terceiro lugar, bronze, foi bronze agora no Paralímpico do Brasil, no Rio de Janeiro. Então, a Laiana Rodrigues foi minha contemporânea de vôlei, sofreu aí uma história muito triste, pesada em relação ao esporte, veio também da periferia e lembrar de tantas Laianas que nós temos aí, provavelmente, perdidas ou, ao menos, não visíveis aos nossos olhos e que duas vezes foi salva pelo esporte. A primeira vez, quando saiu da periferia e ganhou a oportunidade de fazer uma faculdade, de se diferenciar enquanto atleta e agora, pós essa situação traumática que aconteceu na sua vida, por ela ter se tornado para-atleta e acabar ganhando essa medalha e tendo aí, levando no peito, uma medalha olímpica, paralímpica, mas olímpica e representando o nosso estado. E aí, já trazendo também a nossa querida Kathleen Vieira, que acabou de ganhar mais uma luta no UFC, aqui em Belém, aqui no nosso estado próximo, que também é uma mulher e que pratica nada mais, nada menos do que um esporte absolutamente considerado masculino, que é o MMA. Então, eu acredito que, assim, a prática dessa marginalização, inclusive do preconceito em relação às mulheres no esporte, tende a cada dia a diminuir e isso só fortalece. Então, eu quero aqui deixar minha mensagem realmente para as mulheres, para que se apoderem realmente da força, do valor que tem a mulher dentro da sociedade e dizer que não, que nós temos realmente a que praticar o esporte, independente de qual que seja ele e que cada uma tem o seu espaço, cada uma, obviamente, tem o talento para cada modalidade e que se for o MMA, se for o futebol, não importa, que a mulher, ela tenha o espaço dela reservado e que cada dia mais eu tenho certeza que a gente vai tomá-lo. Mas ainda é mais difícil, por exemplo, para patrocínios, os salários também são diferenciados? Então, eu acredito que já evoluiu bastante, ainda há, eu não acredito que isso seja só no esporte, há de uma maneira geral a questão do crescimento que a mulher precisa ter ainda, inclusive no mercado de trabalho. Eu acredito que o esporte, ele vai caminhar juntamente, paralelo a isso. E, inclusive, acho que nós já nos destacamos bastante e que, muito mais do que nós tivemos uma presidente, então, já que já conseguimos chegar a esse nível, eu tenho certeza que o processo está muito mais rápido hoje e acredito, e aqui reforço, vamos tomar realmente posse do que é de valor, o que é nosso, e que a mulher realmente vai em frente a essas situações que eu tenho certeza que vão cada dia mais serem reconhecidas pelo valor que elas têm. Secretária, dentro desse aspecto, a senhora citou aí algumas atletas que já são referências, principalmente em luta, e a Laiana, que é uma referência da Paralimpíada aqui local, A gente fala isso também, não pode esquecer que as meninas do futebol também têm esse destaque, já têm ganhado grande espaço e têm sido referência na região norte, né? A gente começa por aí falando de mulher no esporte, citando as meninas, por exemplo, do Iranduba, do 3B, que estão aí fazendo história, né? E que têm referências, o próprio futebol brasileiro, de uma maneira geral, que também já recebeu atletas amazonenses, tem uma referência. Nós já fomos destaque em competições internacionais, de uma maneira geral, o futebol feminino tem crescido e nós no Amazonas temos total destaque, e aqui já levantar a relevância que ele tem, que essa modalidade tem no estado do Amazonas, e que o nosso objetivo é realmente ainda mais incentivá-las. Fica à vontade. Não, você, você, por favor, você da casa. A gente fala, não tem para onde fugir, o futebol se torna muitas vezes um carro-chefe, teoricamente, mas o futebol já é tradicional no Amazonas já há muito tempo. Eu queria saber da senhora, da secretaria, como aproveitar o momento do Iranduba para que isso possa se estender para as comunidades, como isso possa se estender. Eu me recordo que quando o Iranduba chegou ao pentacampeonato e aí abriu as portas ou se tornou vitrine para as atletas de outros centros, atletas com passagem por seleção brasileira, enfim, como estimular aquela menina que joga lá em Alvarães, no próprio Iranduba, em Manacapuru, que o Olavo já relatou em várias oportunidades, Olavo Dantas, o quanto existe, de celeiros, especificamente falando de mulheres. Como o Estado, através da secretaria, ser um instrumento, uma extensão do que o futebol feminino vem fazendo muito bem, não somente agora, mas nos anos 90, quando Sul América foi bicampeão brasileiro, fim dos anos 90 e início dos anos 2000, com o Atlético Rio Negro Clube, do Coronel e o Marfaria. Como é que o Estado pode, através da secretaria, ser uma extensão, usar a sua ferramenta? Então, eu acredito, e aí eu parto do princípio do esporte de base, não somente no futebol, mas em todas as modalidades. Eu acredito que não só o Estado do Amazonas, de uma forma geral, o Brasil tem que investir no esporte de base, na formação dessas crianças e desses jovens que, de alguma forma, precisam se aponderar ali do seu talento, do seu destaque, que, de alguma forma, eles precisam estar ali praticando para conseguirem entender também quais são as modalidades que eles têm mais afeição e que têm mais técnica, realmente. Às vezes, é a questão... Eu joguei futebol e não nadava tanto. Por quê? Porque eu tinha mais talento no futebol. Enfim, da mesma forma que no vôlei. Então, a gente precisa conseguir, a princípio, identificar e, para isso, precisamos colocar as crianças e os jovens praticando as modalidades. O que é que nós estamos fazendo hoje? Inclusive, isso é uma atitude do governo amazonino, que sempre quis, e todo o direcionamento foi nesse sentido, foi de colocarmos o esporte de base e incentivarmos a prática do esporte de base. Nós estamos capacitando os professores de educação física, os professores vinculados às prefeituras, os professores vinculados ao Estado, à Seduc, para que eles comecem um trabalho de iniciação esportiva. Então, à medida que você começa o trabalho de iniciação esportiva, inclusive com a parceria com a UEA, em todos os municípios que hoje a UEA está, de forma ativa, no curso de educação física, teremos três estagiários atuando diretamente no esporte de base. Trabalhando com aquelas crianças, com aqueles jovens, para identificar, mais uma vez, identificar talentos. E aí, se é no futebol, se é no vôlei, trabalhar realmente o esporte de base, eu acredito que é o futuro. Então, o que nós estamos fazendo hoje é plantando, porque o nosso objetivo é deixar um legado, é estender. Não é só simplesmente fazer eventos ou fazer algo específico de hoje. É que a gente possa realmente plantar uma semente para mudar o futuro daquelas crianças e conseguirmos buscar, através desses talentos, grandes campeões. O projeto Bom de Bola, inclusive, tem revelado talentos de base. São 35 núcleos na capital e vocês trabalham também no interior do Estado. Então, na verdade, o projeto Bom de Bola é um projeto antigo e que ele foi desativado já há um tempo. Então, ele não tem acontecido hoje. Nós estamos buscando, inclusive, financiamento para um projeto muito parecido com o projeto Bom de Bola, mas eu venho aqui falar, por exemplo, que é, inclusive, um projeto muito parecido com esse, que é o projeto que nós vamos fazer na capital, que também trabalha em iniciação de base. Nós vamos começar com o Bem Mais, também em parceria com a SEDUC e com a SEC, porque entendemos que, para a educação, o esporte de base, ele é totalmente vinculado às escolas. Em todos os grandes países que se destacam em esporte, você vê todos os alunos praticando esporte no contraturno, enfim. E, juntos, numa ação conjunta, SEGEL, SEC e SEDUC, nós começaremos o Bem Mais. Bem mais esporte, bem mais cultura, bem mais educação e, inclusive, bem mais diversão e lazer, porque nós entendemos que as crianças também precisam disso enquanto recriação, enquanto socialização. E aí nós vamos estar em 12 escolas, nas 6 zonas de Manaus, começando uma atividade de 17 às 20, para atender e pinçalar, inclusive, talentos na música, talentos no teatro, mas, principalmente, falando de esporte, talentos no futebol, talentos no vôlei, talentos na luta olímpica. Então, isso também é uma atividade que já está em execução e que começou também com o Amazonas em Movimento, que foi lançado na semana passada, que está também nessas 12 escolas e também na Itaúba, para incentivar a prática. O que a gente precisa, na verdade, é resgatar, resgatar a motivação dessas crianças e desses jovens na prática esportiva. Bom, secretária, boa noite. Em seu nome, nome aqui da Artemisa, pelo Dia da Mulher, parabéns a vocês e também a quem está nos assistindo. Eu queria falar um pouco, aprofundando a questão técnica. Ontem, a gente teve, anteontem, na verdade, no primeiro dia do evento de jornalistas desportistas das Américas, o Olavo Dantas, falando sobre a questão do case de sucesso do Iranduba, ele disse que contou muito com investimento em tecnologia, contou muito com investimento em base, desde a preparação dessas atletas, para que o Iranduba chegasse no ano passado como chegou, na quarta colocação de um campeonato brasileiro em nível de grandes clubes pelo país e com torcidas, no caso, Flamengo, Santos, Corinthians, e o Iranduba conseguiu ter esse apoio. Ele credecia isso também, o apoio da torcida, como um sucesso, mas credecia principalmente essa base de treinamento, essa base de aperfeiçoamento. Como está o Setara hoje? E eu usei o case do Iranduba para falar dos outros esportes, de modo geral, até porque na Vila Olímpica existe esse centro de treinamento de alto rendimento. Bom, o Setara, que é o centro de treinamento, para quem não conhece, é o centro de treinamento de alto rendimento, ele foi todo... Redimensionado? Não redimensionado, mas reorganizado. Nós estamos ainda no processo de organização da casa, claro, mas muita coisa já foi feita. Nós tínhamos no hotel, por exemplo, atletas que não eram cadastrados, que não tinham, inclusive, vínculo com o Setara. O hotel da Vila Olímpica, que era vinculado a Setara, para que ele servia? Ele buscava os talentos do interior, inclusive de Manaus, e dá um suporte geral para aqueles atletas. Dá ali o alojamento, a hospedagem, a alimentação balanceada, trata do treinamento, da preparação física, da preparação psicológica. E isso, à medida que nós recebemos o Setara, ali um pouco desvirtuado, diria, mas eu acredito que o foco é realmente a gente olhar para o futuro e entender de que forma o Setara pode se... Agregar, né? Perdão? Agregar. Não só agregar, mas realmente fazer o que, para ele, é atividade objetiva. Sim, para ele é o foco, que é trazer os... Inclusive, o que eu acabei de falar aqui sobre o Bem Mais, nós vamos pincelar esses atletas no Bem Mais e alimentar o Setara. O que estava faltando? Muitas vezes não existia a base, à medida que não existe a base, é difícil você conseguir buscar talentos, porque você não consegue chegar nesses talentos, e aí o Setara não era alimentado. À medida que o Setara não era alimentado, cada dia que passava existiam menos resultados, menos atletas de ponta sendo transformados dentro do Setara. Então, é um novo trabalho que se inicia, e aí a gente buscar os trabalhos sérios de quem já estava fazendo, o que já tem feito, é que a gente reforce, nós temos aí, inclusive, uma outra mulher, por exemplo, que se destaca, que é a Laiane Miranda, que é a Mirandinha, ela tem cinco anos vencendo o Gégis, que é os Jogos Escolares, e está recebendo um prêmio de melhor atleta de luta olímpica, e se Deus quiser, deve aí representar não só o nosso Estado, mas o Brasil nas próximas Olimpíadas. Você acompanha a entrevista com a secretária da SEGEL, Janaína Chagas. Nós vamos ao nosso intervalo. O Roda Vila volta já. Estamos de volta ao Roda Vila Amazonas, que hoje fala sobre políticas públicas voltadas para o esporte no Estado do Amazonas, com a secretária da SEGEL, Janaína Chagas. Estão comigo nessa bancada os jornalistas, Oresti Litaif, repórter da Band Amazonas, e também Fernando Reis, repórter e apresentador do esporte e cultura da TV Cultura do Amazonas, e ainda Amarildo Silva, cronista esportivo. Também o querido Eurus Barbosa, artista plástico, que está fazendo uma arte em tempo real, da nossa convidada, a secretária da SEGEL, Janaína Chagas. Quero lhe perguntar agora, foi uma pergunta que praticamente nós fizemos a todos os secretários que participaram do Roda Vila Amazonas. Vocês têm um ano para administrar diversas prioridades que vocês têm, mas ainda dentro dessas prioridades vocês devem selecionar o que é mais importante realmente para chegar nesse um ano com tudo pronto. O que é que você tem selecionado na secretaria? O que é mais importante nessa administração? Bom, o que eu acho também muito válido mencionar é que não é apenas um ano, é o último ano, é o último ano de governo que, de certa forma, sempre dificulta bastante em relação ao próprio orçamento, que muitas coisas também se tornam proibidas em relação à eleição. Então, é um período complicadíssimo, mas já identificamos algumas prioridades, inclusive a questão das capacitações que já estamos fazendo, não só para a cidade de Manaus, mas para o interior, a questão dessa iniciação esportiva de base para todo o Estado, de uma maneira geral, atendendo aí alguns interiores, a princípio, de forma mais massiva, por causa da parceria com a UEA, e também a cidade de Manaus, nas seis zonas, também em parceria com a Seduc e com a SEC. Bom, em relação ao ano de 2018, que é um ano que vai ser realmente muito mais curto, nós temos algumas atividades que são nossos focos principais. Uma delas é essa da iniciação esportiva, que é o Bem Mais. O Bem Mais vai levar para as escolas, no contraturno, uma atividade de esporte, cultura, alasenso. Já tem uma data para o início disso? Já iniciamos, já iniciamos inclusive os cadastros, e ele vai ser lançado agora no mês de maio, perdão, agora no mês de março, na próxima semana, se não me engano, no dia 15, só para realmente iniciar as atividades, porque as atividades, na verdade, elas começaram os cadastros e a divulgação nas escolas à medida que foi lançado um grande projeto também de ação conjunta do governo, que foi o Amazonas em Movimento, que tem como foco a diminuição da criminalidade. E a diminuição da criminalidade, ela vai exatamente no ponto do quê? Da ociosidade do jovem, da criança, que muitas vezes não tem oportunidade de receber ali o atendimento que eles têm de direito, que é a cultura, o lazer, o esporte, enfim. Então, o Amazonas em Movimento é uma ação conjunta do governo que tem também como objetivo tirar as pessoas e as crianças e jovens da ociosidade, inclusive os alunos da rede pública, e também levar para os finais de semana nas escolas. Então, reabrimos as escolas, esse foi um dos direcionamentos do nosso governador, para que a gente colocasse esses jovens de volta à prática esportiva, à prática cultural. Então, esse também era um dos nossos pontos principais. Um outro ponto que vai lançar agora no dia 16 de março, eu gostaria aqui de dar o pontapé inicial do nosso lançamento, da nossa divulgação. Primeira mão. Primeira mão, que é o Mexa-se. O que é o Mexa-se? Nós atenderemos prosa-mins e viver melhor com atividades. Será realmente o resgate das ruas de lazer que tínhamos. Então, duas vezes por semana nós teremos aulas de ritmos, funcional, futebol. Nós, inclusive, já conversamos com parceiros privados para levarem atividades de medição de pressão, com algumas universidades já fechamos, medição de pressão, avaliação física, o próprio CETARA vai oferecer massoterapia, uma série de serviços voltados para o esporte, para o lazer, que é a pasta do que tratamos. Então, levaremos para os prosa-mins e para o viver melhor toda essa gama de serviços e que, inclusive, em algumas oportunidades terão parcerias com algumas outras secretarias, como a SEC, o CETAM, com alguns cursos e oficinas, a SUAB, que também tem algumas atividades em relação à parte social e de serviço social dos prosa-mins e viver melhor, porque foi quem cuidou da área de apropriação, desapropriação e etc. Então, a SUAB também já foi e já esteve em conversa conosco para atuar junto a nós. Da mesma forma, a SSP, que vai, e aí, uma oportunidade ou outra, estar nos nossos locais para a emissão de documentos. Então, é tentar realmente buscar os melhores serviços de todo o governo para levar para essas ruas, que vai ser o nosso projeto também, que iniciará no dia 16 de março, agora, o Mexa-se. Grandes eventos também são importantes, né, secretária? Tivemos aí a Copa, tivemos aqui os Jogos do Feminino e Masculino da Olimpíada 2016 e podemos ter, em setembro, os Jogos Escolares da Juventude. Inclusive, foi ontem, o pessoal do Comitê Olímpico veio aqui visitar e nós temos grandes chances, eu conversei com o André, temos grandes chances. Isso acontecendo resulta não só de incentivar a garotada a praticar o esporte, mas também numa questão econômica para a cidade, numa questão de uma melhor visibilidade para a cidade, já que tivemos Copa, tivemos Olimpíada e que Manaus foi bem vista no cenário esportivo mundial. Olha, para mim é uma alegria, ontem foi muito legal ter escutado o feedback, o retorno da comissão do COBE, do Comitê Olímpico Brasileiro. Nós ontem lançamos a candidatura do Amazonas, da cidade de Manaus, como sede dos Jogos Escolares da Juventude, que é a principal, na etapa regional, né, mas que é a principal, é o principal campeonato de base nacional. Então é dali que se saem as bolsas atletas federais, é dali que saem os grandes talentos, realmente, que se Deus quiser representarão não só o Amazonas, mas o Brasil nas competições internacionais. E para a gente vai ser uma alegria receber quase 1.500 atletas jovens da região norte, mais Distrito Federal e Mato Grosso, algumas do Centro-Oeste, e serão mais de 1.500 atletas, fora os outros mil e tantos, 2 mil acompanhantes, não só treinadores técnicos, mas os pais dessas crianças, porque são crianças de 12 a 14, 12 a 17 anos, e que muitas vezes acompanham os seus filhos para as cidades onde vão acontecer os Jogos. Eu tenho certeza que a economia vai se movimentar, ali a Amazonas Tour também teve muito interesse, gostaria aqui de agradecer, inclusive o apoio e a vontade que o governador amazonino teve para trazer esses Jogos Escolares, e eu tenho certeza que a gente vai sair campeão aí. Dia 30 vai estar lá em Manaus. É, no máximo no dia 30 nós recebemos essa confirmação, inclusive foi uma pergunta que eu fiz ao COBE hoje. A gente já pode sair daqui com a resposta, né, não precisa esperar até o dia 30. E aí eles riram e falaram que realmente essa resposta pode vir antes, e eu tenho certeza aí que a gente está aí, pelo menos entre os dois, três primeiros, porque são nove estados concorrendo, né. Então eu tenho certeza que a gente tem grandes chances de trazer em setembro os Jogos Escolares da Juventude, que é um evento de uma magnitude super, assim, grandiosa para o desporto nacional. Torcemos para isso. Secretária, dentro desse contexto, a gente está falando do calendário. Como faz para movimentar o calendário da Arena da Amazônia? E aí a gente entra nesse aspecto. O regulamento do Campeonato Brasileiro desse ano vem com duas novidades. Uma delas é gramado sintético, a gente não tem, mas lá tem um gramado sintético lá da Arena da Baixada, e também a liberação dos times para jogarem em casa, sejam mandos de campo, em locais fora do seu estado. Ou seja, a Arena da Amazônia já provou que pode receber grandes eventos como clássicos cariocas. Como é que tem sido a relação da Segel com a CBF para definir, de repente, até com os clubes, né. O Flamengo aí teve vários mandos, gostou muito, a renda foi rentavelmente bem para eles. E como é que tem sido isso? Vocês têm conversado com algum clube desses do Rio São Paulo, do eixo Rio São Paulo? E como é que está com a CBF para trazer outros grandes eventos? Já que a gente já vai ter agora a Seleção Brasileira Sub-20 aqui. Enfim, como é que está o calendário, de fato, para movimentar a Arena? Bom, eu acho, assim, bem interessante a tua pergunta, porque quando cheguei à CBF, senti aí um pouco de dificuldade em relação à relação Amazônia e CBF. E, graças a Deus, eu fico muito feliz, a conversa foi muito boa, fui pessoalmente até o Rio de Janeiro, conversei uma, duas vezes com a direção de competições, que é o nosso conterrâneo Manuel Flores, que foi uma pessoa que, a princípio, como estou falando, tinha ali algumas, tivemos algumas dificuldades em relação à relação com o Amazonas, mas, graças a Deus, isso foi sanado, tivemos, assim, uma recepção muito calorosa, conseguimos construir e eu acredito que recomeçamos uma relação estreita com a CBF. Converso bastante com ele, converso com alguns outros assessores em relação à CBF, à CBF Social, e, em menos de um mês e meio, nós recebemos a grande oportunidade agora de começar o calendário de 2018 com a seleção Sub-20. Então, acredito que, a partir desse jogo, é realmente a retomada da relação estreita com a CBF. Palavras do nosso governador, a Arena da Amazônia está aberta e o calendário da Arena da Amazônia, quem faz é a CBF. Então, o que a CBF precisar em relação à Arena da Amazônia de trazer, não só a seleção Sub-20, mas a seleção feminina ou qualquer outro evento que a CBF tenha como chancela, a Arena da Amazônia está preparada e aberta para receber a CBF e o que a CBF nos demandar. E, nessa relação com a CBF, já começamos a conversa em relação ao estreitamento com esses clubes. Para o Brasileirão, já. Para o Brasileirão, já. Já tivemos uma conversa com o Flamengo, já tivemos conversa com o Fluminense, tivemos conversa com o São Paulo. Iniciamos uma conversa com os clubes, especificamente. Já conversamos, inclusive, com a Federação Carioca, a princípio já, porque tudo isso é muito vinculado à Federação, tá? Então, é importante, inclusive, mencionar aqui que precisa de um estreitamento e que é importante mencionarmos que a Federação Amazonense de Futebol tenha aí esse vínculo para que a gente traga esses grandes clubes e é um trabalho que precisamos fazer em conjunto, mas que a CBF está, inclusive, nos ajudando nessa intermediação para trazermos grandes eventos futebolísticos para a Arena da Amazônia. e esperamos que seja muito em breve, que o calendário seja aí recheado de grandes eventos futebolísticos na Arena. O caso das federações, quando os clubes cariocas vieram e vêm jogar aqui, é 10%, se não me engano, na renda para a Federação Carioca e 5% para a Federação Amazonense. Mas não é essa pergunta, não. A Arena, ela tem um custo. Sempre se fala de um alto custo. Existe um calendário que tem que ser preenchido, seja durante, enquanto a senhora esteja à frente como titular da pasta ou continue ou seja um outro. O Amazonas, nós tivemos Jogos Olímpicos, um acriano foi campeão olímpico, que é o goleiro Beberton. Um roraimense foi medalhista olímpico, que é o Thiago Maia. Na seleção sub-20, que vai jogar agora contra o sub-20 do México, nós teremos um rondoniense aqui, que é o Luanzinho. É de Rondônia, é de Giparaná, se não me engano, e é um dos tesouros dessa nova geração. Quando é que nós poderemos ter um atleta? Por que eu lhe pergunto isso? Sexta e sétima posição nos estaduais, até o momento, é do Pará. 11 mil e pouca média de público. O jogo do Palmeiras com São Caetano, a somatória de público, foi até agora todo o público do Campeonato Carioca. É interessante para a Amazônia e para o 800, que os times cariocas joguem aqui, porque eles não estão, o Carioca não está querendo mais o futebol deles. Futebol de Flamengo, futebol de Vasco, futebol de Botafogo, enfim. Quais os mecanismos que os clubes amazonenses, e aí eu acho que é fundamental o papel do Estado, da ferramenta, porque sempre os clubes amazonenses dizem, nós queremos jogar na arena, eu lembro que houve uma época, hoje, nem tanto, os clubes tinham infantil, juvenil, juniores, feminino, série B, série A, utilizando a arena. E reclamavam os dirigentes da falta de apoio do governo. Acho que mais, maior apoio que isso, substitui até, qual o custo de um jogo? 53 mil reais? 19 mil é só o gramado? A utilização do gramado? Será que isso não é suficiente para os dirigentes do Amazonas? E aí eu lhe pergunto. Qual a perspectiva? O que a senhora acredita que falta ainda um pouco de sensibilidade por parte dos clubes do Amazonas em entender a oportunidade que o Estado, o governo do Amazonas está dando para que eles possam elevar o seu nível e atrair o público? Nós vamos, nós tivemos na quarta-feira, Manaus e Rio Branco jogando pela Copa Verde. Esse jogo no Acre, tranquilamente, vai levar mais de 5 mil pessoas. Enfim, como gestora, o que a senhora acha que nós podemos fazer para que o futebol profissional e, consequentemente, a base possa receber esse empurrão ou colaborar? Bom, primeiramente, eu diria que a gestão do futebol não pode se tornar, não pode olhar para o Estado de forma absolutamente paternalista. A primeira e principal observação que eu digo é essa. Porque em nenhum lugar do mundo o Estado banca 100% do esporte. A secretária chegou onde está exatamente por conta disso, que desde a metade da década de 80, o esporte, a profissional no Amazonas do futebol, acha que quem tem que ter a solução é o poder público. Quando não é, existe uma gestão esportiva que precisa passar, inclusive, por projetos, projetos de clube, gestão esportiva dos clubes, precisa de iniciativa privada, não tenho a menor dúvida disso, porque a quantidade de clubes profissionais, a quantidade de clubes amadores, a quantidade de atletas, inclusive de praticantes do futebol, é infinita. E o Estado não tem como arcar absolutamente com todo o custo. E o público apoia. O feminino é o exemplo do Iranduba. Desculpa estar interrompendo, porque o futebol é uma praia que eu gosto muito. E é tipo assim, eu fui do Vivaldão, da década de 70, até quando o futebol declinou, de ver público de 40 mil pessoas. O torcedor Amazonense, apaixonado pelo clube, pelo Nacional, pelo Rio Negro, pelo Faixa. Infelizmente, a gente não vê mais isso. E está surgindo agora com o feminino. O Iranduba, eu acho que é um grande exemplo. Vamos torcer para o 3B, sair da Série B e ir para A, que eu acho que isso vai fazer com que o torcedor Amazonense volte a gostar do futebol. Tena que não é no masculino. E eu acho muito bom que seja no feminino, até porque serve de exemplo, para que os marmãs tomem vergonha na cara e procurem ser profissionais e não virem jogar a culpa por causa do poder público. Não tenho dúvidas. Eu acredito que à medida que a gestão do futebol, de uma maneira geral, do futebol profissional, comece a caminhar de maneira correta, de maneira, sabe, que eles simplesmente não joguem para o Estado a responsabilidade de gerir, nunca vai crescer. Então, precisamos realmente profissionalizar a gestão do futebol profissional, que não é público, é privado, tem clubes que arrecadam, que assim, e o Estado, ele está absolutamente aberto para parcerias, abre as portas da Arena, a gente procura incentivar de todas as formas. Às vezes, vamos para o treino e o custo, sem dúvida, da Arena é imenso. Inclusive, eu gostaria aqui de mencionar que no ano passado nós tivemos uma arrecadação na Arena de aproximadamente R$ 980 mil ao longo do ano, dos quais R$ 450 mil, quase R$ 500 mil foram na nossa gestão em três meses. No ano de 2018, no ano de 2018, o nosso objetivo, a nossa meta era atingir o aumento de 30% da arrecadação da Arena. Isso de uma forma multiuso, com esporte, cultura, de uma forma geral, eventos. Então, nosso objetivo era um 30%. Nós já alcançamos essa meta, já dobramos a meta e o próximo objetivo é sempre quebrar essas metas. Porque esse ano nós já temos mais de quase 50 eventos contratados e assinados na Arena da Amazônia. No próximo bloco, nós vamos falar sobre a Vila Olímpica. É depois do intervalo. Roda Viva, volta em instantes. Estamos de volta para o último bloco. A nossa entrevistada é a secretária da SEGEL, Janaína Chagas. Estão comigo neste debate os jornalistas Oresti Litaif, repórter da TV Band, Fernando Reis, repórter e apresentador do Esporte e Cultura da TV Cultura do Amazonas. E ainda, Amarildo Silva, cronista esportivo. Também o nosso querido Eurus Barbosa, artista plástico, já está quase pronta a arte que ele fez, a nossa convidada, secretária da SEGEL, Janaína Chagas. Vamos falar da Vila Olímpica. A Vila Olímpica já recebeu, inclusive, grandes eventos, eventos internacionais. Nós estávamos lembrando, inclusive, no intervalo sobre o meeting internacional. Vários atletas também vinham de fora, moravam até aqui durante um período para treinar na Vila. A Vila Olímpica está nos planos da sua administração em relação à reforma, manutenção para grandes eventos ou não? Não é a prioridade para este ano? A Vila Olímpica ela é e sempre será uma prioridade quando nós falamos de Amazonino Mendes. O nosso governador com a mente brilhante e moderna, uma das primeiras coisas que falou vamos resgatar a Vila Olímpica e logo que entramos na gestão uma das nossas primeiras ações foi a Vila voltou, vem para a Vila. Ainda temos o vem para a Vila todos os sábados e domingos, reabrimos a Vila de uma maneira geral para a população, entendemos que nós recebemos a Vila realmente esquecida e temos muito a fazer na Vila Olímpica, isso aqui eu já deixo aqui o meu recado de que estamos fazendo todo o levantamento e o mais breve possível ela será reformada. Uma outra informação muito aqui em primeira mão, a piscina, não só a piscina Olímpica, mas a piscina Olímpica e o legado Olímpico da piscina, do tênis de mesa e da luta Olímpica já saíram do Rio de Janeiro e estão a caminho de Manaus, então isso é uma coisa que me alegra muito e eu diria que conquistar a piscina Olímpica de volta foi a grande conquista da nossa gestão porque correu risco né secretário? Nós tínhamos perdido a piscina Olímpica, eu fui algumas vezes ao Ministério do Esporte, já tinha um plano B para a piscina Olímpica do Amazonas, do legado Olímpico do Amazonas, essa piscina custa 3 milhões e meio de dólares e assim, foram longas conversas com o Ministério para que nós hoje tenhamos a felicidade de dizer que ela está a caminho do estado do Amazonas, está a caminho de Manaus e se Deus quiser muito em breve estará instalada na Vila Olímpica, na semana passada também estivemos em Brasília para negociar a instalação junto a Mirtha Pus, Ministério do Esporte também, uma ampla reunião longa, extensa para determinarmos de que forma essa piscina será instalada, inclusive para brigarmos mesmo para que ela seja instalada o mais rápido possível, a princípio nossa data é que no dia 15 de maio a piscina começa a ser instalada na Vila Olímpica de Manaus e aí atenderemos esportes aquáticos de uma maneira geral, é o polo aquático, é a natação, então qualquer esporte olímpico e esses nossos atletas que praticam o desporto aquático terão nada mais nada menos do que uma piscina Só para complementar para as pessoas que estão nos assistindo, essa Mirtha Pus é uma empresa italiana que fabrica as piscinas dos Jogos Olímpicos e o grande legado disso é que é uma piscina que vai durar pelo menos 10 anos sem precisar de manutenção por conta da qualidade dela que é toda em alumínio, eu acho que esse que é o nosso grande legado. Sim, a piscina na verdade é a Mirtha Pus a empresa que fabrica as piscinas de todas as competições internacionais de alto nível então não existe piscina melhor no mundo do que a piscina que vem para o estado do Amazonas ela no mínimo é igual as outras piscinas mas não pior do que ela então eu gostaria aqui de deixar o nosso recado de que a piscina virá para a Vila Olímpica o parque aquático de uma maneira geral a piscina de saltos e o parque aquático também já está em andamento já está voltamos as obras retomamos as obras porque essas obras elas estavam paradas completamente paradas e por isso a piscina não viria então nós fizemos todo um trabalho de retomada das obras de acertar o cronograma e atender o cronograma e graças a Deus conseguimos avançar muito nisso tanto que a piscina está vindo e a questão do resto da reforma da Vila Olímpica é de primordial importância e estamos caminhando para que se Deus quiser até o final dessa gestão tenhamos uma Vila Olímpica diferente e a cara do governador amazonino que foi realmente o idealizador do que era a Vila Olímpica de Manaus há alguns anos atrás esperamos que o tempo não seja tão não passe tão rápido para que a gente consiga ir até o final dessa gestão ter uma Vila Olímpica diferente do que é que nós recebemos Secretária Janaína entrando nesse aspecto Amarito queria não falando já que a gente está falando de esportes olímpicos da reestruturação pelo menos da Vila Olímpica que atende em alto rendimento quem são os atletas que de fato utilizam aquele espaço mas falando das modalidades de Tóquio 2020 as Olimpíadas de Tóquio 2020 vão ter novas modalidades foram inseridas novas modalidades skate basquete de três escalada como é que como é que esses esses esportes estão sendo tratados aqui para a gente poder revelar também grandes talentos e quem sabe ter um amazonense já nas Olimpíadas de 2020 que são esportes facilmente praticados aqui na cidade não são esportes como surf que não tem aqui não tem como praticar mas skate por exemplo basquete de três pode ser facilmente praticado e como é que vocês pensam nisso para incentivar Bom eu acredito que nós tenhamos uma grande gama de modalidades oferecidas na Vila Olímpica que precisam se fortalecer então à medida que a gente tenha o que nós já temos e já oferecemos de forma bem realizada e bem estruturada nós pensaríamos em incluir outras modalidades que são tão novas acredito que assim hoje na Vila Olímpica nós incluímos cinco modalidades porque nós temos o objetivo da inclusão social através do desporto também então nós incluímos na Vila Olímpica e não só na Vila Olímpica mas em dois centros de convivência as modalidades de pessoas com deficiência o futebol de cinco o vôlei sentado o badminton e nos centros de convivência inclusive a prática de atividades físicas para grávidas ou seja trabalhar o esporte enquanto inclusão hoje é o nosso principal objetivo a questão de incluir novos esportes olímpicos eu acredito que neste momento vai ficar como um segundo plano o objetivo hoje é fortalecer o que já temos aperfeiçoar o que já temos estruturarmos melhor o centro de treinamento de alto rendimento alimentá-lo melhor e à medida que a gente se fortaleça a gente pensa nessa nessa ampliação dessas novas modalidades justamente sobre a oportunidade que eu queria falar com a senhora a senhora falou em natação tem duas atletas que uma é carioca mora aqui filha de militares enfim é uma menina que tem 13, 14 anos começou nadando no Botafogo e é a Nelly Gabriela filha da senhora Nilson que é uma enfermeira e a filha dela sempre viaja para o Venezuela e sempre traz resultados para o Amazonas e a outra já é uma atleta mais conhecida 17 anos que é a Luisa Marilac a filha da Rita que é atleta de Jiu Jitsu que tem até um grupo de mulheres que é o Tubro Rosa alguma coisa assim talvez seja uma resposta para elas que estavam preocupadas como vai ser agora vai ser para formar vai ser para alto rendimento como vai se comportar a natação dentro da Vila Olímpica de Manaus porque elas utilizam outro espaço para treinar isso para atleta muitas vezes você se depara com pessoas com algum tipo de deficiência que estavam vegetando numa cama e que eu testemunhei Joaquim Filho professor Joaquim Filho recuperando uma série de atletas qual o percentual qual é a o que a senhora pode apresentar para aquele pai para aquele responsável avô irmão que tem alguém em casa que necessita da atividade física para voltar sua atividade normal e social e que pode trazer medalhas para a Amazônia como tem muitos por aí formados pelo Joaquim Filho que eu uso como nome referência que tem outros profissionais que atuam bom eu volto a mencionar a história de vida da minha amiga e que é a Laiana a Laiana para mim é uma referência não só a Laiana nós temos a Laiana como uma referência pois ela hoje é medalhista paralímpica representando o Brasil e o estado do Amazonas sem dúvidas e como ela inúmeras histórias de pessoas que por algum motivo tem uma deficiência que seja ela grande ou pequena muitas vezes tiram toda a motivação toda a autoestima do ser humano e a gente conseguir resgatar o ser humano a partir de uma cama por exemplo que sofreu um acidente infelizmente infelizmente nós sabemos que através da saúde e do a saúde muitas vezes gera uma doença que gera uma deficiência mas não só a saúde muitas vezes acidente no percurso acabam gerando esse tipo de coisa também a pessoa com deficiência o que faz ficar numa cama não o esporte ele consegue tirar o melhor daquela pessoa consegue ressocializar consegue mostrar que há realmente uma luz no fim do túnel para que ele volte a fazer uma atividade física para que ele se movimente que ele ressocialize e volte inclusive a ser feliz que eu acredito que é o objetivo de todos e o esporte ele tem um papel fundamental nesse sentido então o governo amazonino tem muito o foco na questão dessa inclusão da inclusão social e queremos sim enquanto alto rendimento tentar colocar que essas pessoas através dessa inclusão também possam se sentir pertencedores de valores e quem sabe talentos para o esporte nós temos o Guilherme que também recebeu uma medalha que é do tênis de mesa que nunca havia praticado tênis de mesa diferente da Laiana a Laiana já havia praticado vôlei e depois de um acidente teve ali perdeu os movimentos da perna e foi para o vôlei sentado o Guilherme não nunca havia praticado tênis de mesa teve que praticar tênis de mesa para melhorar na deficiência dele e também é um campeão paralímpico representando o estado do Amazonas e o Brasil então através da inclusão e dessas modalidades por exemplo na Vila Olímpica nós teremos talentos revelados e se Deus quiser equipes do Amazonas que aqui vou lembrar que no vôlei sentado por exemplo somente o Amazonas da região norte não tem uma equipe de vôleibol sentado me permite desculpa Fernando pode terminar por favor seria uma outra pergunta indo no campo indo com os atletas muitos talvez ainda não esteja claro para os atletas e para a sociedade como é o critério da chamada ajuda ah eu preciso participar de um campeonato brasileiro eu preciso participar de um campeonato internacional uma competição nós conversávamos antes da sua visita de que jiu-jitsu por exemplo toda semana tem um campeão campeão brasileiro porque não existe uma única federação e consequentemente uma única confederação como a Segel administra isso ou qual o critério como é utilizado esse critério porque eu tenho certeza que a senhora tem sido procurada olha meu filho meu atleta vai disputar uma competição o que eu tenho que fazer para ter ajuda ter a passagem a logística enfim como a senhora tem lidado com isso ou se a senhora se surpreendeu com essa realidade bom a verdade é que assim nós temos hoje foram estabelecidos alguns critérios à medida que nós assumimos a Segel no ano passado foram gastos mais de 5 milhões em relação a passagem aéreas e isso é um valor exorbitante então o que nós precisamos entender mais uma vez falando é que o esporte ele não pode olhar o Estado como paternalista mais uma vez falando porém temos todo o o aparato e a vontade de atender a todos toda semana tem um campeonato brasileiro toda semana tem um campeonato sul-americano campeonato internacional de jiu-jitsu e de tantas outras modalidades mas o jiu-jitsu realmente é uma modalidade complicada para analisarmos quem realmente deve ir ou não deve ir o que é importante o que não é importante mas quero dizer o seguinte o jiu-jitsu ele precisa ser olhado com bastante carinho nós temos mais de 40 mil praticantes de jiu-jitsu no Estado do Amazonas federados inclusive então ele precisa ser olhado com carinho inclusive temos um projeto para que a gente faça um campeonato da própria Sajel que nós entendemos que a gente possa entender quem são realmente os atletas de cada categoria e que a gente transforme e consiga criar a seleção amazonense de jiu-jitsu porque o que a gente vê na verdade são inúmeros atletas de todos os lugares de Manaus e do interior do Estado solicitando passagem aérea o tempo inteiro seria uma espécie de um ranking por categoria ou cadastro único ou cadastro único junto às federações e só garante passagem quem de fato se destacar e ao alcançar um determinado índice aqui você tem condições de passagem aqui você tem condições de passagem de estadia sim é importante aqui deixar a nossa mensagem de que nós estamos tratando o dinheiro público com muita responsabilidade e isso precisa ser identificado e ser valorizado não adianta eu ter condições de mandar 100 200 atletas e não ter condições muitas vezes de dar uma melhor estrutura na Vila Olímpica para trabalhar dinheiro para tudo infelizmente não existe para tudo sempre 100% não existe mas existe para a gente fazer uma política pública direcionada ao alto rendimento uma política pública direcionada à inclusão social e uma política pública direcionada à iniciação de base porque é isso que é de certa forma um conjunto de políticas públicas voltadas para o esporte e que sejam direcionadas às comunidades aos bairros e às pessoas que realmente mais precisam a massa de uma maneira geral não é uma passagem basicamente uma passagem aérea para tantas pessoas aí que precisam lutar que vai fazer a diferença na vida de todas essas pessoas é realmente nós identificarmos quem são as pessoas que de alguma forma já se destacaram e que a gente consiga usar esse dinheiro público de forma inteligente e esse é o nosso principal objetivo hoje a questão da portaria das passagens a principal a primeira e principal regra é a prestação de contas essa pessoa já viajou já prestou contas como está a prestação de contas dela e aí ranking quem foi que convidou e a gente tem o maior prazer do mundo e estamos atendendo a todas as passagens numa comissão de passagens para que a gente consiga ir representantes do nosso estado no Brasil e no mundo quero agradecer a presença de todos os convidados desta bancada a Orestes e o Taif repórter da Band e também o Fernando que é meu colega aqui da TV Cultura e ainda a Marildo Silva que eu não vi há um tempo muito bom tê-lo aqui beijão para as mulheres beijão para o dia de vocês muito obrigada e também nosso querido Eurus que está conosco toda semana daqui a pouquinho vai entregar então a caricatura arte em tempo real a nossa convidada secretária da Segel Janaína Chagas muito obrigada novamente em nome da TV Cultura agradeço a sua presença aqui no Roda Viva Amazonas e as suas considerações finais Primeiro eu gostaria de agradecer a presença de vocês das perguntas e dizer que assim para a Segel para o estado Amazonas e para o esporte é maravilhoso termos pessoas que realmente se importam com o esporte que querem a melhoria do esporte no estado Amazonas e aqui a gente está à disposição para qualquer outra informação e tudo o que vocês desejarem para saber inclusive sugestões que por acaso venham a surgir que a gente realmente faça a melhor gestão possível para o estado do Amazonas que é o nosso principal objetivo e o principal objetivo do governador amazonino muito obrigada eu gostaria aqui de mais uma vez parabenizar no dia de hoje todas as mulheres em nome da minha querida mãe Jaqueline Chagas que é a mulher mais maravilhosa que eu tenho na minha vida e agora sim a arte do artista clássico Eurus Barbosa olha que legal muito obrigada muito obrigada parabéns pelo trabalho vou te mostrar aqui sim mostrar obrigada também acompanhe o Roda Viva nas redes sociais Youtube Facebook e também no Instagram Roda Viva vai ao ar todas as quintas às 10h30 da noite e eu claro espero por você até a próxima semana e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti